Fala pessoal, Sherry Twitch Nerd, chegando pra mais uma batalha aqui no canal, dessa vez contra o Leandro, que encontrou a gente lá no grupo do Mega Gen E pra participar dessas batalhas é só me seguir nos vídeos nas redes sociais, que eu sempre peço batalhas por lá, o link tá na descrição do vídeo Junto com o meu grupo do Mega Gen, uma grupo de Pokémon do Brasil, pessoal E vamos ver o que o Leandro trouxe pra enfrentar o nosso time de Beware dessa semana Se você perdeu a última batalha, ia ser a adição da semana vaste, porque foram bem legais, principalmente a batalha Mas eu tenho que controlar minha emoção, velho, porque eu dei uns tapos aqui na mesa e bugou a gravação um pouquinho, mano Mas o Leandro... rapaz O Leandro tá trazendo um time muito perigoso, de Cloyster, Galventula, Venossauro, Golem Alolaform, Heracross novamente e Blastoise, ok Nossa, que perigo, mano Que perigo Que perigo, que perigo, que perigo Mano, eu acho que eu... eu vou começar com a Vivi de novo Eu vou começar com a Vivi Eu vou começar com a Vivi, velho, porque eu tenho super efetivo pra dar em todo mundo E bora ver no link que vai dar boa sorte aí, Leandro E bora ver, mano Ai, eu tô muito já feliz com esse time, eu posso perder todas as três, velho Que eu já fiz o que eu queria com esse time Mentira, ainda tenho que usar o Beware, mas porra, mano, foi muito bom, foi muito bom A primeira batalha foi épica, mano Você é louco Cachoeira, você é louco, você é louco Tô muito feliz Ah, vou mandar a Vivi aqui Nosso lead Contra Galventula, provavelmente Exatamente Galventula, em campo Eu tenho o Flamethrower pra acertar justamente você Ahn... e eu vou fazer isso mesmo Deixa eu dar aqui Eu preciso revelar o Flamethrower agora? Ahn... acho que sim Não, eu vou revelar o Flamethrower agora, não tem porquê não Vamos dar o Flamethrower direto Se você quiser levantar Stickweb, ele levanta Eu realmente não importo com Stickweb com esse time Um pouco, vai Não tanto assim Eu vou dar o Flamethrower direto Se ele quiser ficar com o Galventula, ele fica com o Galventula Ele vai tirar o Galventula Vamos ver quem vai entrar Vai entrar o Blastoise, ok Pro Blastoise eu tenho o Thunderbolt Flamethrower vai sair A gente vai dar aqui o Flamethrower Não vai tirar muita coisa E ele é... vamos ver Leftovers, ok Ahn... Ou ele prevê minha troca Ou ele dá o Scout Eu não me importo com o Scout Porque a gente já só tivesse Vou dar o Thunderbolt pra enfraquecer o Blastoise já Já ajuda Bora Vivi Só bora Só bora Vou dar o Thunderbolt Se ele prevê a nossa troca Ele provavelmente dá o... O Toxic pra pegar o nosso Seismitoge Porque o Seismitoge ele tem o Water Absorve Então ele absorve o Scout aí do Blastoise Ele vai dar o Waterpuss, ok O Waterpuss saindo na Vivi A Vivi e a Saltvest vai aguentar A gente vai dar o Thunderbolt E esse Blastoise tá muito rápido, velho Foi mais rápido que a Vivi, isso é louco E ele vai recuperar um pouco do HP A gente praticamente consegue dar mais um aqui E matar o Blastoise E eu vou dar mais um Thunderbolt mesmo Não vou prever outra coisa Vamos dar aqui outro Thunderbolt Eu tô impressionado como se o Blastoise fosse rápido, velho O Blastoise não tem Speed assim da hora Deixa eu ver Ele vai dar o Waterpuss enfraquecendo a Vivi Vê, ele tem 78 Ué, a Needle Queen tem quanto? Needle Queen? Tem 76 Ah tá, ele é mais rápido naturalmente Ok, justa Então o Blastoise vai cair A gente se livrou do Spinner Só se a gente conseguir levantar a Stealth Rock A gente levanta E ele não consegue mais tirar Não diga Aí bora ver A gente se livrou do Blastoise pelo menos Mas ele enfraqueceu a Vivi Vamos ver qual é o próximo plano dele Se ele entrar com o Galventula Será que a gente aguenta um Energy Ball? Eu diria que sim Porque a gente tá aguentando o Waterpuss do Blastoise Vamos ver Tá pensando aí no que fazer Vai entrar com o Galventula, exato Galventula em campo Vamos ver quanto HP eu tenho na sua Vivi Se eu tiver É, eu tenho 49 Eu não acho que a gente sobrevive Mas eu vou dar o Flamethrower de qualquer jeito Vamos dar o Flamethrower Porque caso ele levante a Stick Web Ele vai dar Energy Ball Mas se ele levantasse a Stick Web A gente conseguiria Não vai matar Nossa Vivi Muito bom A gente vai conseguir dar o Flamethrower Não vai matar Mas ele vai ter que escolher Entre dar a Stick Web Ou matar a nossa Niddle Queen Muito bom, velho Assault Vest Niddle Queen Funcionando Nice Vamos dar aqui mais um Ele vai ter que escolher entre a Stick Web E eu matar a Vivi E a gente se livra da Galventula Só bora Só bora Isso ajuda pra caramba Porque caso a gente entre com o Lucara A gente pode dar Extreme Speed E se livrar da Galventula Muito bom, velho Muito bom Vivi, mano Vivi Aguentando Assault Vest Delicinha Delicinha, meu A gente se livrou do Blastoise E enfraqueceu muito a Galventula Ele vai escolher atacar a gente Vai matar a nossa Vivi Mas a gente pode entrar aqui Com o nosso A gente pode entrar aqui Com o nosso Lucara Ou com a nossa Bulma também Já que a gente é Choice Scarf Oh Eu não lembro Tinha o Heracross Ele tinha Ai, caramba Mano, acho que entrar com a Bulma E dar a Sai Shock é melhor Acho que é Porque aí A gente não só mata a Galventula Como também Não deixa nem o Heracross E nem o Venossauro entrar Não é? Deixa eu ver Exato, mano Exato É, o Tem problema eu deixar o Venossauro entrar? Deixa eu ver aqui o meu time Mais ou menos, é Vamos dar a Sai Shock mesmo Se livrar da Galventula Vamos se livrar da Galventula Sem Stick Web pra ele Força a entrada do Golem Vai forçar a entrada do Golem aí Mas pelo menos não tem Stick Web do nosso lado do campo Vamos ver Se livrando do Bastoise E a gente se livrou também Aí vai entrar o Golem, exato Ok No Golem a gente vai direto pro nosso Aismitoujo Não sei o que ele faria contra o nosso Aismitoujo Mas a gente vai se trocar aqui Volta a Bulma Entra a Tsuyu Ele pode dar o Double Seria muito bom da parte dele Vamos ver Ele vai dar o Jairoball Nossa, maravilha Minha cachorra participando da batalha Já que ela não participou da primeira Eu posso aproveitar essa chance Pra Deixa eu ver Stealth Rock é importante Ajuda contra o Cloyster, velho Vamos dar o Stealth Rock então Até porque ele não pode mais dar Spin Isso é muito bom E se entrar o Cloyster agora A gente pode dar o Toxic E a gente é defensivo E aí a gente aguenta os golpes do Cloyster Mesmo mais dois, velho Vai ser... Que que é isso? Quick Claw! What the fuck, mano? Ok Ok, ok, ok Vamos levantar aí os nossos Stealth Rock What the fuck, mano? What the fuck? Ok, né? Quick Claw, mano Eu vou dar o Earthquake agora Quick Claw Vai ficar A gente vai... É, a gente é mais rápido Porque você não sabia se a gente é mais rápido Não fica tão foda com o que ficou Vamos dar aqui o Earthquake Se não for... Nossa, aguentou, caralho Vai dar o Earthquake também Ok, justo Enfraquecer a nossa Tsuyu Mas caramba Não só... E foi uma crítica ainda Não só ele aguentou, mano Nossa, e é vezes quatro nesse gol Caralho Vamos dar mais um Isso é louco Vamos matar o Golem agora Sobrou o Venoss... Nossa, Quick Claw Sobrou o Venossauro O Cloyster E... O Heracross Vamos ver o que ele vai escolher fazer Acho que o Heracross é o maior perigo de todos, né? É o maior perigo de todos E fica a pergunta, né? Se é o Heracross Scarf Com Moxie Se é o Guts com Tristband Bem perigoso pra mim, velho Vamos ver qual vai ser a escolha dele Vamos ver Eu espero que seja Scarf, mano Que a gente já viu Que o nosso Kuma aguenta Pelo menos uma porrada Até o Venossauro Ok Venossauro em campo Vai tomar os Stalf Rocks Provavelmente um Giga Drem Vem aí Os últimos Pokémons dele são O Venossauro, o Heracross E o Cloyster Eu duvido... Olha, eu duvido muito Que ele dê o Slug Bomb Realmente duvido, mano Mas é muito perigoso É muito perigoso, velho Eu entrar com a Bulma direto Que eu queria entrar com a Bulma direto No Giga Drem E já ameaçar alguém Com o Sai Shock Hum E a gente já descobriu Que a Bulma é mais lenta Do que o Choice Scarf E a Heracross, velho Ahn... Mano, eu vou arriscar a Bulma Eu vou arriscar a Bulma Eu vou arriscar a Bulma Vou entrar com a Bulma aqui Se ele deu o Slug Bomb Bom predict dele Mas eu não posso arriscar Ficar com a Minetsuyu Vamos ver Vamos dar um Tracer aí No Clorofill Ahn... Vai dar o Giga Drem Justo Ahn... Usa o time de Sol Acho que... Foi Drizzle e Drought Que foi banido Dessa tier Então não dá mais pra usar Velho, time de Sol Só se você Dá o Sunny Day Você não pode mais carregar O outro lá E a gente vai conseguir Dar o Sai Shock No Venom Só que mata Vamos dar o Sai Shock E vai matar Muito bom Esse Livre do Venom Que era um perigo Sobrou o Heracross E o... E o Cloyster Minha cachorra não para 24 horas latindo Depois dessa batalha Vou ter que tirar a outra Lá da casinha Vai entrar o Cloyster agora Eu vou ser obrigado a atacar Vai tomar Stealth Rock É muito bom E vai tomar mais o dano ainda Do Sai Shock Vamos dar o Sai Shock aqui O ruim é que a defesa do Cloyster é alta Então o Sai Shock Não vai tirar tanto assim Isso é terrível Vamos ver Sai Shock Vamos tirar quanto Desse Cloyster Ah, bastante Vai dar o Shadow Smash Se ele não for o Mental Orb O Extreme Speed Pega ele depois Vamos ver Vamos aumentar os ataques Mas eu tenho que conseguir Parar esse Cloyster Esse... Ele é Mental Orb Aí me enferra um pouco Aí me enferra um pouco Ah 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 Hum Pode ser onde a Scarf Heracross Isso que eu tô com medo Acho que a Bulma não faz mais nada pra gente Ela vai... É, eu vou sacrificar a Bulma Vai dar o Rock Blast Vai matar a nossa Bulma A Bulma vai cair aí Pro Rock Blast Agora que tem a questão Será que esse Cloyster Consegue matar o nosso... Nosso Tissuyu numa só? Será, velho? Hum Porque se não conseguir A gente entra e dá um Earthquake Pelo menos, né? Pode descobrir se tem Ice Shard também Galahad Hum O Galahad mesmo Do Sucker Punch, então Perigo, mano Muito perigoso Mas acho que eu não tenho muita escolha, velho Vai ser Skill Link e Ice Cold Spear Vai doer pra caramba na Tissuyu É neutro É fucking neutro, mano Vamos testar o Galahad, vai Não é que o Galahad pode dar essa Creepot garantida depois no outro, né? Vamos testar a Tissuyu mesmo, vai Se a gente conseguir tirar um golpe com a Tissuyu Ah, fica na rendida Extreme Speed já Mas eu duvido muito, mano Eu realmente duvido É um fucking Cluster mais dois Eu vou dar Earthquake, mas vamos ver Vamos ver Vai dar o Ice Cold Spear Vai acertar Não, não vai Não vai, se eu bebeu Ia ser muito pouco Se a gente pegar um dos Um dos Gopful Critics, eu acho que mata Ah Não vai, não vai Fuck Ai, por pouquinho, mano Por pouquinho Vai dar cinco hits Vai matar Tissuyu, não tem jeito Vou ter que entrar o Galahad, mano Porque eu não acho que o Nick consegue matar no Extreme Speed na range que tá Apesar que é o Nick, né? Mas vamos testar, vamos testar Qualquer coisa sobrou ainda Vamos entrar o Galahad É o jeito, mano, é o jeito É dar Sucker Punch nesse bicho Ele vai ter que jogar Mano, ele tem oito chances Sucker Punch Vai acertar de prima Nice Vamos acertar o Cloister Já deixou na range, era tudo que eu queria Era tudo que eu queria Pode matar o Galahad aí Vai matar um de dois A gente entra com o nosso Lucario A gente entra com o nosso Lucario Dá Extreme Speed Vamos lá Ou a gente entra com o Cuma primeiro Não, vamos entrar com o Lucario Lucario é mais garantido Vamos entrar com o Nick Vou ter que dar o Extreme Speed aqui Vamos dar o Extreme Speed Mas sobrou o Heracross É Heracross contra o Cuma É meio perigoso O Extreme Speed vai pegar o Cloister Ah, Heracross E a gente não descobriu Que tipo de Heracross ele era Isso é tenso Vai entrar o Heracross agora Eu vou ter que dar, mano Eu vou ter que dar aqui Um Extreme Speed É o meu golpe mais poderoso Para acertar esse bicho A Heracross vai acabar virando o jogo Para ele, dependendo Se for Trice Band É aí que vai virar, meu Extreme Speed no Heracross Deixou ele bem baixo Ele vai dar aí um Close Combat, provavelmente Exato Vai matar o Lucario Vamos ver se ele é Para baixar as defesas E ele é Moxie Se ele for Moxie Ele é Skart pelo menos Ele é Moxie, ok Cuma Você sobrevive a um, filho Será? Será, Cuma? Será? Talvez a jogada certa Tivesse sido Ir para o Kuma primeiro E ele ia ter que dar Dois Close Combat Para matar Aí ia baixar as defesas dele Dois Tais E eu dava o Extreme Speed Talvez esse fosse o certo Não, esse era o certo Com certeza Ah, mas vamos dar o Fustation Se matar o Kuma Matou Mas foi um jogão ainda assim Caramba Era Cross Ah, come on, mano Muito bom, velho Vai matar o Kuma Foi GG Eu realmente esperava Que fosse matar Muito bom, Leandro Era Cross Virou o jogo aqui para você Eu devia ter ido para o Kuma, velho Eu devia Caramba, velho 1-0 Mas fui muito pertinho Muito bom, Leandro Então, Leandro Muito obrigado aí Pela batalha E pessoal Se vocês gostaram da batalha de hoje Já deixa um like aqui embaixo Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Compartilhe com os amiguinhos E com os amiguinhos E deus para não perder nenhum conteúdo Fique de olho no Tubarão E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.